Música Nossa, da outra vez a gente veio, tomou um saco Tá anunculado? Tá filmando Música 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 Vamos! O cabaneiro, a apresentação! Atena a bunda, gente! Atena a bunda, gente! Atena a bunda, o cabaneiro! A grande valsa! Vamos lá! É, tá bom, graças! Atena a bunda, gente! Agora, o túnel! O túnel! Vem, vem, vem! Agora, vamos lá! Atena a bunda do pentinha! Atena a bunda! Agora, o que é que tira? Vamos lá! Já trocou de bar o bagulho! É, é, é! Não, não, não! Não, não, não! É, eu tô recordando! Tchu, tchu, tchu! Tchu, tchu, tchu! Não, não, não! É, é, eu tô recordando! Eu tô recordando! A matéria abre uma cachoeira, uns destravantes. Temos muito pouco, mas achamos. É só nós. É só nós. Vamos embora. É só que vai para o vídeo que está acertada. Não, entende o nome da carretera aí. Quer pegar uma cachinha? Vamos embora! Vai, vai, vai. Vamos embora, penteleiro! Nós não viemos por aqui, não é? Não, mas não é por aqui. Ainda foi na volta, não é? É liso, hein, Helaine? Ai! Olha o garoto que segura aí. Vamos lá. Eu vou cair! Vai para o vídeo que está acertada. Ah, tá. Helaine desbravando a Mata Flanque. Ai! Ai! Maravilhinho! Por onde desce aqui? Pega aqui, ó. Já está esperando eu cair. Ah, eu não vou cair. Então, vamos embora. Ui! Por aqui. Mais uma queda. É. É. Então, vamos por aqui. É? Não! Vamos lá! E aí Que medo É foto ou é vídeo? Vídeo Olha que lindo Nossa, que lindo! Vamos para quebrar essa saída? Melhor pôr essa pedra aqui, ó. Vai gangorraio nessa balança? Aqui já é a... Parece que foi mais difícil para subir, né? Oi? Olha lá uma chinela ali, ó. Não sei. Fula no molhado para me filmar. Você cair no molhado. Vou me filmar você caindo. Não, mas não, não. Vamos lá. Viu. 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 Olha, Cleitão. Viu. Viu. Espera aí! Ai meu Deus! Ali não tem pedra não? Ah, também quero! Aê moleque! Aê filho hein? Oi Diana! Tá filmando de uma vez só? Foi da hora, foi da hora. Não, eu parei e aí filmou. Tá filmando, ó. É da sua ainda, né? Pode parar. Filma? Aham. Vai, vai, vai! Vai! Uh!